E a Polícia Civil de Arassatuba segue investigando o primeiro homicídio do ano na cidade. Um homem de 41 anos foi morto a pauladas no Jardim Universo, na Zona Norte. Segundo informações da polícia, os dois irmãos da vítima são os principais suspeitos desse crime. Isso porque a polícia recebeu duas ligações suspeitas dos irmãos, antes de encontrar Vladimir caído em um matagal com várias lesões no corpo. De acordo com uma testemunha ouvida pelos policiais, um dos suspeitos estava em uma briga com Vladimir quando o outro irmão da vítima chegou e começou a agredi-lo também. Ele colocou então Vladimir no carro e fugiu em seguida. Os suspeitos alegaram que não tinham contato com a vítima há pelo menos uma semana, mas um frasco de perfume que, de acordo com a testemunha, estava com a vítima no momento da briga foi encontrado em um dos carros dos irmãos. Vladimir foi socorrido, mas morreu no hospital. E os dois irmãos foram presos em flagrante e agora estão à disposição da justiça.